É o pânico dos fluxos! Pânico dos fluxos! Deixa eu te mamar! Eu que tô pedindo! Por favor deixa eu mamar! Eu que tô pedindo! Por favor deixa eu mamar! Deixa eu mamar! No escurinho eu me solto! No claro fico acanhada! Vai, vai tacar a vara! 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 Deixa eu te mamar! Deixa eu te mamar! Eu que tô pedindo Por favor, deixa eu mamar 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 No escurinho eu me solto No claro fico acanhada Vai, vai tacar a vara 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 Cânico dos fluxos, soma deão atualizado Vai, vai tacar a vara Vai, vai te pegar gostosa Vai, vai tacar a vara 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 Vai, vai tacar a vara